Vamos lá. Arquivos? Armários. Será que vamos ter que carregar o patom? Ô louco Tem que me carregar Ó o coleção já Esse patom a gente jogou com ele ontem O Flávio jogou com metade do jogo, entendi Claro Aqui já dá pra fechar Gente, é só uma bala que você vai quebrar o drone Mas eu não tô quebrando o drone Não, o cara do meu time aqui Gostou dois caras tirando um pente Ah, o cara já fechou o garagem Peraí Fecha a sala do container, por favor Fica com o carro Aqui, Cláudio Fica com o carro Peraí Fica com o carro Posicionando o capacho Armadilha ok, mantém a distância É a garagem, gente É a garagem, será? Ah, não podia ouvir, né? Olha onde eu tô Carregando munição Principal não é... Ah, tá tudo aqui, mas só que eu errei a C4 Explodi antes Merda Para de apitar, troço chato Quebra a câmera garagem por que se nós vamos vir por aqui? Mano, tá tudo aqui Tudo não Ih, nem vem que tem escudo Ferrou Marca onde quer pra mim, clã Ai, o Blitz tá aqui Ah, o Blitz tá aqui Ah, o Blitz me matou Que vontade de dar a volta Que Blitz vacilão Ai, Mike, nossa, você vai pegar todos pelas costas Já entrou tudo Ai, Mike Que isso? Ai, não aí, Mike Aqui na minha frente, Mike Ih, era escudo O Mike mata 3, mas não mata escudo Tá no miado, escudo Tá no chão Tá caído o escudo do olhinho Mata, mata, mata Tá caído Meu Deus, olha o cara horrível Cara ruim, hein Na boa Ih, já se engojeou Já pegou aqui o de volta Olha esse cara, mano Pegar a costa e morre ainda Desliga pra que o cara Vem que ele não me pega a faquinha O cara queria ser mito Acho que era Cleo, né Né Ai, pegaram o Thermite E não pegaram mais Thermite Acho que eu vou de Thermite, velho Ah, Cleo foi de Fuse Acho que ele ia querer matar, hein Agora eu vou matar Tem que ter mais Que eu quero quebrar parede No mínimo agora é 5k, velho Tô louco O cara que tô já Ah Ih, do nosso time, hein O Turtle Vai dar rage? Imagina Aí embaixo Ele caiu Não, é aqui no meio Vai aparecer pra reconectar O meu não aparece Aí, ele falou que caiu Falei só aí Guarda aí no drone Ai Falei só aí Cinco segundos Vamos ganhar esse aqui por ele, hein Já que ele caiu Não está mais entre nós Vá até o local do container biológico Deixa eu ver o que ele mandou Tá de sacanagem na moral Tenta chamar Chamar? É, eu falei Não aparece nada É, não mesmo? Beleza, game Olha isso Carga de demolição pronta A gente quer que eu mando aqui Bomba de cárter Boa Plantando bomba de cluster Derrubei alguém Opa Eu Você, né Já parou Valeu Ai, tem um cara aqui Ali Deixa Tá muito no fundo Cuidado com a armadilha da Frost Não, ele está bem no fundo da sala Mirado na porta Nem entrei ainda Só que eu só estou com mira do pé dele E dele virado pra frente Eu não vou tentar matar ele Ó, Mike, eu vou marcar onde ele está Matei, era Frost Nossa, eu caí do lado do bagulho Tem de morrer na minha frente Aqui, ó Mentira Tirei de onde veio a bala e acertei Tem nem como entrar aí, Mike Peguei dois na sua sala, Cleo Deve ter um dentro da sala do container Peguei um lá dentro e um aqui fora Quebra aí, Mike Ah, a Cap ficando bugado, mano Cuidado com a Cap ficando bugado Tá dentro da sala, dentro da sala Cuidado com a Cap ficando bugado Cuidado com a Cap ficando bugado É tenso, velho Segunda vez hoje que eu morro pra Cap ficando bugado Meu Deus Fiquei esperando, se vocês entrassem e não entravam Eu entro Eu entrei quando eu fui entrar Eu vi que você entrou Vou colocar carga na porta, mano Eu tinha levado o dono Ixi, agora fervou, hein Vamos ficar na sala agora Aquele que é lá embaixo Alguém já pegou armários Arquivos, arquivos, arquivos É na entrada É na entrada Não Sei lá Sim, arquivos é ali na entrada A mesma sala que eles É ali mesmo Só cuidado com o Fuse, hein Não é bom, não Não é bom Fortifique a sala Por esse buraco ninguém entra Não tem teto não Não tem teto Mas esse teto todo vara Sim, esse teto vara Mas não tem teto Opa Faltou uma parede Faltou uma parede Uma Olha esse drone safado, velho Toma aí Será que vai vir por aí Põe parede aí Põe parede aí Põe parede aí Põe parede Mike, parede? Tenho Tô entrando Rápido aqui Ó, Jagger Tira o negócio da parede Vai fechar ali Tira o negócio ali da parede Vamos ver como fechar Vai ficar girando a sala Vai ficar girando a sala? Eu vou Nossa, Cleo Eu tô honesto hoje? Sempre fui Colocando o tapete De boas-vindas Pô, essa caixa não quebra, cara É de aço essa coisa aqui? Não, de aço não é Tô vendo um fuso naquela porta Matando eu e Mike Opa, é aqui, hein, velho Onde? É, aqui na frente já Aqui e aí mesmo, Mike Descendo de rapel, Mike Boa Em cima, Mike Na área de cima Sabe? Na escadinha Ali no fundo, não das caras Bem no fundo aqui É, no fundo e na escada Vamos lá na... É Aí atrás, Cleo Mirou, botou a cara aqui lá Tá mirado Tá avançando Lá tem armadilha Tem um blitz em cima Só calma Tem só mais três Eu acho que vai ver a câmera Tem um descendo rapel, Cleo Rapel, Cleo Rapel descendo Calma Tá na escada Os dois tá juntos Tem um blitz Bom, o blitz tá do lado Boa, blitz aí Bom de morrer Tá, tá meio que subindo E descendo a escada Não, ele me colocou Não, agora ele foi pra lá É, tô vendo com a câmera Só vi... Aí em cima de você, Cleo Vem em cima mesmo Vai jogar Ai Não vai, não vai pegar Não vai pegar Aí, Marcos Joga aí Nossa, não pegou Como assim? Tava abrindo Se achou que eu mesmo Boa Ô, louco, esse Marcos Matador aí Tá onde? Outro Não vi na câmera Ah, então não tá aqui Calma Deixa eu averiguar Tá de boa Cuidado com a janela Que eu vi um passo Eu vi um passo Mas não sei se foi o seu Ou foi o do cara Eu matei um só, mano O Mike matou tudo Que tava aqui Ui, aqui, velho Passou, passou Deixa que eu vou ruxar, vai Ih, rapaz Nossa Boa Boa Ainda bem que ele me matou É, matou de trás Eu matou você Olha Eu fiquei parado Esperando todo mundo matar Eu fiquei espontando Fiquei falando Essa frost Tá muito apelãozinha, velho Vocês tinham que matar Não, era o mínimo, né Eu fiquei falando De escaratava Verdade, velho Deve ter assistência Por assistência Ah, mas os quatro Que foi ali Vocês mataram Então, né Eu tô cinco, viu Eu tinha esse cão, mano Cinco barra zero Você precisa achar O container biológico Eu apertando o shift Pra correr mais rápido O que é? De cinco a quatro Aí embaixo Onde a gente tava Vamos ganhar de cinco a quatro Hein? Cinco a quatro? Quatro, amigo Bom trabalho Não, a gente é de cinco Tipo, eles de cinco Ah, sim, sim Ah Um quatro Espontado Tem um castle Não, não tá aqui embaixo Não, velho Tá espontado, amigo Onde a gente tava Ah, eu entendi lá embaixo Nossa, eu entendi lá embaixo Olha, onde a gente tava Tem um Cleo, ninguém nessa Um cara Um capta na sala do contêiner Que é comulgado naquela porta Gente, não atira na minha cabeça Por favor Boa, Cleo Quebrar a câmera da garagem já Por lá do cara flanqueado Mais ou menos onde? A daqui Não sei o que você tá falando A que você tava usando pra explotar Ah, em cima da janela Tem que ir nessa janela aqui, ó Tá à direita Tipo, onde dá pra andar Tem uma varandinha ali Carga de demolição ativa Tem cara flanqueado Agora tá avisado Porque tem porta fechada Pro lado de fora Tem um cara aqui, Mike Tem um cara aqui Tem um cara aqui Aonde mesmo? Lá no elevador No elevador? E ali não é fechado, não Não Ali não é fechado, Mike Ali não é fechado Beleza Calma Dá cover me, please Leo Hã? Castor, tem um castor na sala Tacou na cabeça dele o bagulho Tudo flanqueado, mano Tudo flanqueado É, aqui em cima tem um lugar Que não era pra tá fechado Castor, tem um na sala, gente Espotado que tá na sala Calma Tá na cabeça dele, bota aqui, ó Boa, só entra na sala Só tem gente Não vai mal, quebrei seu drone Pode entrar Achei Aí Caiu, Mike Pode matar Pode matar Pode matar Pode ganhar Vem cá Tem ninguém na sala Só tinha ele Mike, tem um... Ah, ele tá longe Você dá a volta pra pegar Tá bem aqui, ó Tá bem aqui Dá a volta ali, Mike Lá por onde a gente veio Deixa Boa Mata ele, mata ele no sled Mata ele Eu matei o cara no fuse pra você Como você queria que eu entrasse Não, eu pensei que você entrou Ah, eu deixei o Kill pro Mike Fazendo martelo O cara quitou O cara quitou Ele viu que ia ser humilhado Eu tava lá do outro lado, cara Tinha que fazer Ô, louco Não deu nem chance Vê se o pai upa O pai não upa não, moleque O Green Day vai só pra ganhar a conquista Do desafio Tchau